Seja bem-vindo ao canal do Manchester United. Se você é um torcedor fiel e quer ficar por dentro de tudo o que acontece com os Red Devils, se inscreva no canal e clique no sininho para não perder nada. Casemiro do Manchester United, briga na justiça com o ex-São Paulo, por dívida de aluguel. O volante Casemiro, do Manchester United, é um dos convocados para a seleção brasileira, está em uma disputa fora dos campos na justiça, contra o atacante Marcos Calazans, ex-Fluminense e São Paulo e atualmente no Cianorte, para receber mais de 120 mil reais em um contrato de locação. O ex-jogador do Real Madrid entrou com o processo juntamente com dona Magda, sua mãe. Casemiro e Magda alegam no processo que tinham um contrato de locação com Marcos, que assinou um termo de confissão de dívida, se comprometendo a arcar com futuras cobranças de condomínio até a data da desocupação de um imóvel. Porém, Calazans deixou de cumprir os acordos, não quitou a dívida e o caso foi parar na justiça. O processo tramita há mais de um ano, mas a justiça enfrenta dificuldade para encontrar o jogador. Foram feitas várias tentativas de citação, que não deram resultado. Assim, na semana passada, Casemiro e sua mãe pediram que Calazans seja citado por edital. Apesar disso, os advogados do jogador pretendem propor um acordo. Quer ter notícias rápidas e exclusivas sobre o Manchester United? Então se inscreva no canal e clique no sininho para não perder nada.